A casa Gucci 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 Sinônimo de luxo O cenário de um dos crimes mais escandalosos da indústria fecha E foi aí que começou a devastação Um desastre O assassinato que chocou o mundo da morte Em Milão foi morto Maurício Gucci Entrado pela única mulher que sabe a verdade Mamãe, o que você fez? É Lady Gucci, a história de Patricia Reggiani Já disponível no Discovery Plus A CIDADE NO BRASIL